A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional realizou mais uma ação na zona rural. Dessa vez, foi no assentamento P.A. Capivara, na região de Luzimangues, com vários atendimentos e uma gama de profissionais da área da saúde. E você confere como foi esta ação. Estou aqui com o Sr. Raimundo Pereira, morador aqui do assentamento. Sr. Raimundo, o que o senhor está achando desta ação da Secretaria da Saúde hoje aqui? Achando muito bom, até para amenizar o prefeito por essa iniciativa, dizer que o correto é esse, é vir, o médico junta onde está o povo, porque vai desafogar os portinhos e vai atender o povo de uma forma melhor, porque aí o povo está tudo reunido, tudo no lugar, aguardando. E isso é um respaldo bem grande, porque assim, é melhor, eu acho, prevenir do que remediar. E do jeito que está trabalhando, é a forma mais correta que eu já vi. Qual foram os atendimentos que o senhor recebeu hoje? É, fiz já um exame de diabetes, agora vou consultar com o médico. E, enfim, várias coisas assim que a gente vê aí, dentista, essas coisas, que vem dar um suporte muito grande ao homem do campo. Estou aqui com o Alessandro, morador aqui do PA. Alessandro, o que o senhor está achando deste atendimento hoje aqui da Secretaria da Saúde? Muito bom. É, que nem diz o outro, há muito tempo não aparece, agora apareceu, e eu quero que continue aparecendo para nós aqui, que tem uma dificuldade de movimentação muitas pessoas, então a gente fica grato de aparecer. E dessa vez eu quero que venha mais vezes, viu? Obrigado. Qual foram os atendimentos que você recebeu hoje? Eu fui fisioterapia, eu tenho problema de hérnia de disco nas costas, e me consultei com fisioterapeuta. Obrigado, Alessandro. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Prefeitura, está fazendo esse primeiro evento aqui no Capivara. Para nós é muito gratificante, porque as pessoas aqui moram longe, e tem uma dificuldade muito grande para estar se locomovendo para a unidade de saúde. Então, a gente hoje trouxe clínica médica com o doutor Hugo, trouxemos a doutora Goretti, trouxemos teste rápido, trouxemos também PCCU com a enfermeira Sara, trouxemos dentista que está coordenando o Paulo Galvão, e trouxemos toda a equipe da Saúde Básica de Porto Nacional para estar nos apoiando e nos ajudando nessa ação. Essa ação é a primeira de muitas aqui dentro do Luzimang, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, estamos aqui no setor PA Capivara, no Luzimang. Meu nome é doutor Hugo Magalhães, médico do PSF, estou aqui com a doutora Maria Goretti. Estamos aqui numa ação, promovendo a saúde no setor, que é muito importante, trazendo atendimentos nutricional, fisioterapia, atendimento médico geral, fazendo acolhimento, dando medicação. E estamos fazendo de tudo para que a saúde seja 10. E o atendimento público? O atendimento foi dentro do esperado, a gente atendeu uma quantidade boa de pacientes, os pacientes saíram aqui bem satisfeitos com o atendimento, e isso deixa a gente muito feliz. Música 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 Música